Olá, sou Carolina Gripa, criadora do Instagram Tapaçaria na Arte, e hoje aqui temos mais um vídeo da série O Fio da Meada, conversa sobre arte e texto. E hoje eu tenho o prazer de falar com Lorilei Seco, que é graduada em Ciências Econômicas e Artes Visuais, mestre em Letras, e atualmente está realizando pós-graduação em Arte e Terapia e o doutorado em História pela Universidade Passo Fundo, onde também é docente. E a Lorilei, eu acabei encontrando ela devido a um artigo sobre o artista Iedo Titsi, que eu pesquisei no meu mestrado, e hoje a gente vai comentar um pouquinho então mais do interesse dela sobre a tapeçaria e como que ela realiza essa pesquisa referente a esse tema que carece tanto, né, Lorilei? Então, prazer, muito prazer, obrigada por ter aceitado meu convite, fico muito feliz que tu esteja aqui dividindo esse momento. Eu que agradeço, Carolina, o convite, né, o teu convite, e também é um prazer enorme falar desse assunto que precisa, precisa, necessita e está clamando por mais espaço nas artes e no mundo, né, afinal de contas, os textos estão presentes no nosso cotidiano todo dia, né. Verdade. Então, Lorilei, a primeira pergunta, acho que é uma pergunta clássica, é como que o texto surgiu na tua vida e como é que te levou a levar a tua pesquisa sobre tapeçaria? Como é que deu esse encontro? Olha, foi a história longa, mas eu vou tentar dar uma resumidinha aí, né. Eu me recordo, ainda hoje, do dia que eu vi uma amiga usando um chale, um chale tecido à mão, e aquilo me remeteu pra alguma coisa ancestral, assim, né, mas aquilo ficou, ficou, eu admirei muito aquela peça e aquilo ficou. Logo que eu me formei em economia, eu saí da universidade de uma maneira muito, como é que eu posso dizer, impotente, né, eu me sinto, eu saí desiludida, impotente e tirei um ano sabático, assim, né, pra andar pelo mundo afora. Quando eu retornei, nessa época eu morava em Florianópolis, quando eu retornei eu estava assim, um pouco à deriva da minha vida. E comecei a fazer umas oficinas de fotografia e me ocorreu uma ideia de fazer um, era um projeto semestral, assim, né, de fotografia, e nessa época uma conhecida estava tecendo de fotografar esse processo do trabalho dela. A coisa andou, o semestre passou, eu me aproximei mais dela, né, e ela precisava de uma pessoa pra auxiliar ela nessas, porque as demandas estavam aumentando, as encomendas estavam aumentando, ela precisava, então, dessa pessoa pra auxiliar. E ela me convidou pra trabalhar com ela no TR. E eu acho muito engraçado isso, porque, querida, né, eu me recordo de ter sentado diante do TR, e passado um dia, ou algumas tantas horas, e aquilo não andava, e aquilo não era muito lento, e eu disse pra ela assim, olha, eu nunca mais vou voltar aqui, porque isso não será o meu caminho, e ela é muito paciente, né, me convenceu a tentar mais uma vez. E assim as coisas foram andando, né, de centímetro a centímetro eu fui tecendo, e eu costumo dizer assim que o Tearo me domou, né, porque ele me domou, me colocou num equilíbrio maior, porque nessa época eu andava muito com os fios soltos, eu costumo dizer com os fios soltos da terra, assim, né, e aí tecemos um tempo juntas, passaram-se mais uns anos, e eu acabei voltando pra minha cidade natal, que é aqui no Copejara, no Rio Grande do Sul, e eu trouxe os teares. Então, assim, eu comecei a tecer, eu fazia muitos tecidos, até a tapeçaria ainda não não era parte do que eu conhecia. Sim, eu fazia mais, ah, até sei lá, a gente faz manta, faz tapete, pode tentar comer comenda, enfim, coisas mais utensílios. Eu atuava no artesanato, né, atuava no artesanato mesmo, né, e nesse meio tempo eu acabei, nessas pesquisas do artesanato, do fazer e do criar, né, eu me deparei com umas tapeçarias do Norberto Nicola, e elas eram as tratas, e era uma foto pequena numa revista de artesanato, e ele estava lá na frente da tapeçaria, e ao fundo era aquele, aquela peça gigante, e diferente, e com texturas, e com uma espécie de cordas, e foi outra imagem que ficou em mim, ficou assim, ficou também, da mesma maneira que eu vi aquele chale aquela vez, na minha amiga ficou aquela imagem do Norberto Nicola. O tempo foi passando, eu resolvi voltar pra universidade, né, porque a minha primeira formação foi economia, e eu senti essa necessidade de me aprofundar mais, né, nessa área, mas nunca pensando em andar pelo curso, fazer toda uma graduação em artes. Enfim, da mesma maneira que ocorreu com o teatro, eu acabei entrando pra faculdade de artes pra ficar um semestre, fui ficando, e fui me embrenhando nessas outras tramas, e encontrei a pesquisa, e aí veio o mestrado, e quando surgiu o mestrado, eu tive a sorte, assim, de ter uma orientadora, que me permitiu, me incentivou com as minhas ideias, assim, né, e aí eu estudei o Norberto Nicola no mestrado. E já durante a faculdade de artes, eu tinha o texto muito presente, sabe, nos trabalhos, nas propostas, dentro da faculdade, o texto estava muito presente. Sendo que eu podia, era dessa linguagem que eu me utilizava para essas atividades do curso em si, né. Sim, mas na universidade, não havia outros professores, enfim, era comentado sobre tapeçaria nas disciplinas curriculares, enfim, ou era uma coisa que tu levava pras aulas no texto? Quando eu comecei a levar esse assunto, eu fiquei sabendo que, há décadas passadas, havia uma cadeira, uma disciplina de tecelagem na universidade. Ah, então tinha no passado. No passado tinha, e até uma professora que já é aposentada, ela ficou em encontrar onde estariam esses teatros, né. E é mais algo que nós precisamos remexer naqueles, nos arquivos lá, para ver se nós encontramos esses teatros. Porque, sim, existia essa disciplina e ela acabou, por algum motivo, sendo deixada de lado, sabe? Uhum. Tu não sabe... Ao certo eu não sei te dizer quantos anos fazem isso. Ah, tá, é isso que eu ia te perguntar. É que isso, até eu, devido às minhas pesquisas, eu descobri que teve também na Fevale, que fica em Novo Hamburgo, tinha também aula de tecelagem, que caiu fora um dado período. Que eu acho que vem muito, né, porque a tapeçaria teve o boom ali nos anos 80, talvez isso muito interessava, e depois se perdeu o interesse, os alunos não tinham mais interesse, né. Mas, enfim, isso é uma outra pesquisa, uma outra coisa. É, né, ela se transformou, né, com a arte contemporânea, o texto, a tapeçaria retangular, né, e plana, como nós temos, nós tínhamos em mente, nós pesquisamos e sabemos que não é mais assim, até ter umas pessoas que desenvolvem, pecelões, e artistas que desenvolvem dessa maneira, mas ela se transformou nessa, na dinâmica da própria arte, né. Claro, claro. E está aí, para ser revelada aos poucos. É, estamos tentando, né. Estamos tentando, por isso estamos aqui, né, Carina. Exatamente. Mas, então, eu queria só pegar, como é que foi teu mestrado, porque eu acho bem interessante que teu mestrado é em letras, e como é que tu conseguiu, então, trazer, foi o Nuberto Nicola, né, que foi o teu artista central do mestrado, como é que deu esse encaixe, e também, primeiro isso, depois a gente vai seguindo com as perguntas. É, de novo, eu, assim, eu reconheço, o Tear, ele é muito ligado aos mitos, né, aos mitos, à ancestralidade, a muitas lendas, e eu ando pela vida dessa maneira, né, então, eu digo que eu ando pelo fio da meada, né, e o que que aconteceu logo que eu entrei no mestrado? Me caiu, não sei por dizer de que maneira, um texto da Ana Maria Machado, que é uma escritora, onde ela escrevia, o título do texto é Entre Textos e Têxteis, e ela fazia, é um texto belíssimo, onde ela conta um momento, narra, né, um momento dela com a filha observando uma aranha tecer, fazendo a teia dela, e a partir desse texto, ela vai trazendo essas lendas, algumas lendas, algumas lendas mais conhecidas ao longo da história ali, e fazendo esse paralelo entre os textos tecidos com palavras e os textos tecidos com fios. E aí, ela também, andando pelo mundo da Ana Maria Machado, acabou que se percebe, eu acabei percebendo que ela se utiliza muito dos textos nos livros, enquanto tema, e também a materialidade de texto, né, em algumas capas dos livros dela, o texto é muito presente. Ah, que interessante, olha só. Então, ela acabou fazendo essa ponte ali na literatura, no meu mestrado na literatura. Quando eu estava numa linha de pesquisa que chamava formação de leitores, e eu formada em artes visuais, eu pensei, por que não ler imagens de tapeçarias artísticas, né, que é, e por que não o Norberto Nicol? E eu tinha um outro desafio que era me aprofundar um pouquinho mais no dimensionismo, o dimensionismo sempre foi um enigma, e eu queria dar um sentido para aquelas imagens abstratas, da tapeçaria do Norberto, principalmente. E é difícil, né, porque fazer leitura de obra abstrata é bem mais difícil, isso é uma coisa que eu me deporo também, do que figurativo... Eu espero que não vá por aí, como é que você vai dar sentido para isso? Mas eu queria, eu queria entrar naquele mundo do Norberto Nicol, muito. Sim. Eu queria saber o que ele estava querendo dizer com aquelas mensagens gigantescas, que são as tapeçarias dele, né. E, claro, eu consegui dar esse sentido de uma maneira bastante subjetiva, né, mas também basada em documentação, em outros livros, em bibliografias diversas, então eu acredito que eu tenha cumprido o meu objetivo, né, e esse é um dos outros caminhos que eu sigo, assim, né, que é a formação de leitores visuais, de textos visuais. Então, essa foi a minha junção ali, né, por isso que eu te falo, eu tive essa aceitação de quem me orientava, para também aceitar essa proposta, né, porque ela é uma proposta um pouco desafiadora dentro da literatura, né. Claro, claro. É, não, isso é bem importante a gente ter esse, o orientador que aceite, né, a nossa ideia e vá além. Então, finalizando o teu mestrado, tu seguiu, né, com a pesquisa e agora tu tá, tu estás, né, no doutorado, agora em história, tu mudou a área e tu segue pesquisando a tapeçaria, tu podia contar um pouco para a gente o que que tu estás, o que que tu planeja no doutorado, que tu já, tu fez a defesa, não é defesa, a qualificação, certo? Qualificação, sim, sim. Então, se tu puder comentar o que que, assim, é esse teu doutorado, como, enfim, qual é o teu recorte agora do texto. Antes, eu vou retroceder só um pouquinho, tá, Carolina, para explicar como é que aconteceu isso. Porque quando eu ainda estava no mestrado pesquisando sobre o Roberto Nicola, e aí você acaba entrando na tapeçaria, como é que ela se desenvolveu aqui no Brasil, né, acaba, de onde que, a nível de mundo, você acaba trazendo para o Brasil, eu comecei a me deparar com nomes de tapeceiros rio-grandenses, né, aqui do Rio Grande do Sul, e aí foi que eu conheci o teu trabalho também, né, foi aí que nós nos encontramos, né, aí você estava também fazendo pesquisa dentro, sobre o centro gaúcho da tapeçaria, né, e aquilo me deixou, me deixou, assim, como é que eu posso dizer, estarecida, estarecida eu acho que é a palavra, porque eram tantos os nomes, e que não se via em lugar nenhum, não se, não constavam nos livros, não apareciam as obras, e eu pensei, meu pai, temos que fazer alguma coisa, né, com essas informações todas, e aí eu acabei mudando para a história, porque ali eu me possibilitava, né, o fora me possibilitava essa tentativa de contar essa história, a que da tapeçaria aqui no Rio Grande do Sul, como que ocorreu, quem foram os precursores, quem foram esses agentes, né, nos anos, e aí depois, né, com as leituras, você percebe que o grande boom, como tu já falaste, né, foram os anos 60, 70, 80, aqui no Estado, né, nós tendo mais de 200 participantes lá do centro gaúcho da tapeçaria que reunia esses artesãos e artistas a nível de Estado, né. E aí eu acabei indo lá para a história, e eu pretendo, e é o que eu estou buscando, escrever dentro de uma, dentro de uma fatia da historiografia, que chama História Cultural, foi feito um recorte de alguns nomes, por determinados critérios, que agora não tem ao caso, né, revelar, mas uma tese, ela precisa estabelecer critérios, recortes, delimitar algumas, alguns, alguns parâmetros, né, como quem faz pesquisa sabe que é dessa maneira, né, então, seis nomes eu selecionei para me aprofundar nessa pesquisa, e a partir dali montar essa, essa biografia desses artistas, buscar obras, afinal de contas, a pergunta é, o que essa gente produziu, de que maneira produziu, onde se inspirou para suas produções, que materiais, que cores, enfim, esse enigma que está no ar, né, eu sei que tu também já pesquisou dois, né, no teu mestrado, dois precursores, né, da nossa peçaria, e eu espero acabar dando voz para mais alguns, e, e prosseguir com essa, nessa contação de a história, a história aqui no Rio Grande do Sul, é uma linguagem riquíssima, ocorreu muita coisa para ela não, para ela continuar invisível, sabe. Sim, e não sei se tu tem definido, mas tu tem ideias de quais desses seis artistas que tu quer, todos são do Rio Grande do Sul, tu quer focar na tapeçaria daqui, local? Sim, sim. É, na verdade, assim, a Azorávia Betiol e o Iedutizi, ah, tá, nesse mesmo, eu esqueci de comentar, nesse mesmo tempo que eu estava ali no mestrado, justamente foi, ocorreu a morte do Iedutizi. Ah, sim. E ali, acabou que era uma, eram notícias seguidas, porque foi uma polêmica em relação ao corpo do Iedutizi, né, e aquilo me chocou, porque uma pessoa tão importante na pintura, na tapeçaria, e atuante, porque é a partir da ideia dele que é a primeira disciplina de tecelagem dentro das universidades do Brasil, nos anos 60, né, e então aquilo me deu, me desafiou mais ainda a continuar com esse assunto, né, tanto que o meu primeiro artigo que foi, onde você me encontrou também, é sobre o professor Iedutizi, porque eu era como uma dívida que eu sentia em relação a ele, sabe? É, é uma história, assim, bem, bem, até acho que é legal comentar, para quem está vendo, né, mas essa história do Iedutizi, eu acho que é bem chocante mesmo, porque ele faleceu em 2016, se eu não me engano, né? 2016, sim. Isso, e como ele não tinha nenhum parente próximo, porque ele foi assim, depois agora eu tive contato com a família, né, eu cheguei a te comentar, e realmente nos últimos anos anos de vida dele, ele se isolou bastante, então, quando ele faleceu, foi atropelado na Farrapos, né, no centro aqui de Porto Alegre, e não tinha nenhum familiar para retirar o corpo dele, ele quase foi enterrado como indigente, porque só família, né, poderia retirar o corpo, enfim, fazer o belório, enfim, daí foi uma grande movimentação, eu me lembro, não, porque eu realmente não me lembro disso, mas jornais, pesquisando, né, a própria Universidade Federal de Santa Maria, onde ele foi professor, fez uma movimentação, a URGS, onde ele chegou a se aposentar, porque ele deu aula no FSM, veio para a URGS, daí conseguiram o contato desses familiares, que era, assim, realmente mais próximos, o Iedo, enfim, ele não teve filhos, né, e... então, foi a família que retirou, essa família demorou, acho, 10, 12 dias para eles conseguirem, para aparecer alguém. Mas teve uma movimentação desses alunos também, né? Também, eu acho que aqui a URGS acabou pegando, e muitos, alguns professores da URGS, né, naquela época, foram alunos dele, então, tinha também essa conexão, e todos comentam muito dele com o professor, que ele era muito gentil, né, ele sempre tinha um olhar para as obras dos, para os trabalhos, enfim, dos alunos, um olhar gentil, então, acho que teve realmente essa mobilização, mas é, realmente, né... O pouco que se encontra em relação ao Iedo, né, esses relatos em relação a ele, são muito amáveis, né, muito generosos, gentis, em relação a ele enquanto ser humano, e muito em relação ao profissional Iedo, né, ele entregou, se entregou profundamente para o que ele fez, né, tanto a docência, quanto a pintura e a tecelagem, a tapeçaria, e eu digo tecelagem também, né, porque para esclarecer o nosso público, né, Carolina, a tecelagem, ela pode tanto ser a produção de tecidos, como ela pode ser tapeçaria, né, e o Iedo, ele foi um grande experimentador, ele experimentou muitos materiais, retalhos, não só a lã, né, que se pode pensar, como era lá em Santa Maria, a lã era mais acessível, ele experimentou outros, outras, outros materiais, muitos outros. Sim, sim. É, o que eu consegui levantar mais é de lã, mas eu acho que talvez muita coisa se perdeu dele, porque diz que ele produzia muito, então tem algumas fotografias, eu consegui, mas enfim, acho que vamos voltar para a tua, mas eu acho bacana isso. Muito curioso para ler a tua dissertação, Carolina. É, mas eu acho que... Sem dúvida que será de uma fonte. Ah, sim, tu foi para mim, então agora a gente troca o... É isso, é isso, vamos nas tramas de informação. Mas eu acho que, eu acho legal, eu conversei já, né, o primeiro vídeo foi com a Maria Isabel Gradim, né, com a Bel e tu, e eu também, eu acho muito legal que acaba que a gente pesquisa a tapeçaria, porque nos instiga isso, como é que pode ter tanta gente, tantos artistas e não ter nada, assim, nunca é comentado, e eu não sei se na Em Passo Fundo tem, mas, por exemplo, no meu curso tem a disciplina de História da Arte do Rio Grande do Sul e nunca é comentado sobre isso. Então, eu acho que tem, né, pesquisa legal também isso, saber que tu é uma das primeiras coisas a pegar, né, naquele material, mas tentar dar voz, né, a essas pessoas. Dá uma sensação, assim, né, de estar na pele de algum arqueólogo, né, abrindo uma porta que tá fechada há muito tempo. Isso, é meio, tem um texto do, acho que é do, é do Ginzburg, né, que é o historiador italiano, ele faz, assim, será que é do Ginzburg? Não me lembro, mas ele faz uma relação com Sherlock Holmes, assim, tentar pegar, assim, no final, né, é muito isso. É o único que você é desvendado. E dessa questão do, voltando um pouquinho, a tua pesquisa de doutorado, e tu tem um recorte temporal que tu vai, desse sexto, acho que vai acabar pegando mais, porque eu me lembro que a primeira vez que a gente conversou, tu queria ir até os grupos mais atuais, que tem ainda alguns grupos aqui em Porto Alegre que resistem, enfim, que, enfim, o texto tá voltando, né, com força. Então, queria... Sinto isso também. Sinto isso também. É, então, qual seria mais ou menos o teu recorte, o que que... Olha, como é algo que, como estamos falando até agora, né, que somos nós aí as precursoras nessa pesquisa, eu vou, acabei ficando com os anos 70, 80 e 90, né, onde teve uma, onde tem essa produção maior, tem essa produção maior, e depois, para um pós-doutorado ou pesquisas futuras, aí nós chegamos aos anos 2000, 2020, né, a essa volta que tá se anunciando aí, né, mas por hora o meu recorte é de 70, 80 e 90. E os três meses, né, então, que nós havíamos falado, começado a falar, o Iedutiz, a Azorávia Betchol, porque os que vieram depois acabaram passando por eles, né, eles fizeram escola. Aí, a Carla Albino. Ah, legal. A Carla Albino, a Alicia Anst, a Ivandira Dotto, a Ivandira Dotto e a Heloísa Croco. Ah, legal. É, não, são, e é legal que são, realmente aqui são, maioria as mulheres, né, acaba que eu acho que o Iedo, teve o Luiz Gonzaga, aprendeu com o Iedo, mas realmente, para ter essa, nessa força, enfim, essa trajetória, são mulheres aqui. Ótimos, ótimos nomes, tomara que seja. Mas, pessoal, olha que bom que você gostou. Sim, isso é importante. Mas, assim, ó, eu costumo achar um pouco perigosa essa ideia de associar, e eu não quis fazer isso, até agora não quero fazer, de relacionar a tapeçaria a gênero, né, porque eu conheci grandes tecelões, homens, né, e se nós formos olhar lá para outras culturas, como a africana, os homens são maioria, ou eram maioria, né, eu preciso também me atualizar nessas informações, se nós pensarmos lá na Idade Média, os monges tecendo, né, então, assim, sim, ela está ligada ao feminino também, mas ela também pode ser relacionada ao masculino. E esse é outro assunto que dá fio, que dá fio, se nós entrarmos na questão de gênero, também dá fio, dá muita trama aí. Eu não quis entrar nesse mérito, nessa questão na minha tese. É, eu também acabei nunca indo muito para esse lado do gênero, assim. É que acaba que a gente, por tratar, por trazer esses nomes, tu vê que está essa inquestão ali, né, porque realmente a maioria são mulheres. Mas eu também nunca cheguei a fazer uma pesquisa, né, sei lá, pegar uma linha feminista para pesquisar a tapeçaria. Isso é uma coisa que não fiz, não sei se eu vou fazer, enfim, né, não foi a parte das minhas pesquisas. Mas se nós pensarmos a nível Brasil, né, nós temos o Gennaro de Carvalho, nós temos o Norberto Nicola, então nós temos grandes nomes, né. É, só que daí, eu acho, isso é até legal tu trazer, porque, claro, são nomes muito fortes masculinos, mas ao mesmo tempo a gente teve a Regina Graz, a Madelay Colace, e a gente nunca, elas nunca são muito citadas, né. Assim, estão se trazendo, porque acho que está se olhando, está se olhando mais para essa produção feminina, mas ainda tem essa questão que, e isso é uma coisa, assim, que me pesa um pouco. Por exemplo, acho que atualmente muitos homens andam bordando, e parece que eles têm mais visualidade do que as mulheres, porque justamente, ah, eles são homens e eles bordam. É uma coisa diferente. Então, parece que eles, daí, puxam um pouco esse olhar, porque eles são homens. Daí a gente está reforçando de novo essa questão do, né, do homem artista, enfim, isso eu acho bem, bem, assim, eu acho bem visível, sabe. Acaba se dá essa ênfase, porque, claro, né, não é uma tradição ligada ao masculino, né, tem essa, né, era um dom feminino, era uma questão feminina, e acaba justamente por causa disso que os homens andam ganhando muito destaque, porque eles bordam. E, ai, confesso que daí me irrita um pouco. Sim, eu não estou procurada para pensar isso, mas é bom de ter trazido, né. É bom de ter trazido. Se nós formos pensar, né, Carolina, até mesmo na Bauhaus, a Bauhaus, e eu acabei lendo um artigo, há um tempinho atrás, onde a tecelagem era o reduto das mulheres. Ah, tá, você é mulher, então você não tem acesso à pintura e à escultura, mas você vai para a tecelagem, sabe. Era um reduto feminino. Sim. E é bem isso, né, acaba que reforça essa questão, sim. Precisamos pensar com mais cuidado sobre isso. Acho que sim, acho que sim. Como eu te falei, eu não, não é esse, não é esse, a minha questão agora, né. Sim, eu quero trazer isso. Olha para o terceirão ser humano. Sim, sim, sim. É, eu estou aqui a trazer essa história, né, que não está contada. A prioridade é essa história e aí depois, eu acredito que seja a tua preocupação também, não é? Sim, eu gosto bastante disso. É. E aí depois abrimos para maiores discussões. Exatamente, é porque isso, né, nada foi feito, eu também conversei com a Bel, né, nada foi feito ainda dessa parte histórica, então acaba que a gente gosta desse tipo de pesquisa e tem que ser feito, depois eu acho que vai dar mais pano para manga, para ir para essas questões mais teóricas, né, que... Sim, sim, para aprofundar outros debates que surgirão certamente, né. Exato. Assim que isso será. Acho que sim. Também espero. Também espero. Mas a minha última pergunta, então, ou penúltima, vamos ver, mas eu queria te perguntar dessa questão da dificuldade, o que que tu acha que é a principal dificuldade de estudar esse tema, assim, até agora nesse teu percurso de quatro anos, né, incluindo mestrado e já o doutorado de qualificação, o que que tu acreditas, assim, quais foram os teus principais desafios? Como nós falamos anteriormente, acaba sendo uma montagem de um quebra-cabeças, né, você vai pegando um vestígio aqui, outro vestígio ali, porque, Carol, eu mostrarei o nosso livro que... Ah, legal. Esse livro acabou que ele é de 1985 e ele é a nossa principal fonte. pensa, em 1985 e ele acaba sendo a nossa fonte primária de pesquisa, né, inclusive ele menciona esses nomes que nós comentamos anteriormente, né, aqui no artístico. e quanto mais eu leio esse livro, ele foi também construído por uma historiadora, né, a Rita Cáureo, mas eu admiro o trabalho dela nesse tempo, né, há tantos anos atrás, ele é ótimo, ele é cheio de fontes no final, assim, né, nas notas de rodapela, ela vai dando outras, vai trazendo outras informações, vai deixando aberto para o fundamento de pesquisas. Então, o que que acontece? Se parte um pouco desse livro, um pouco do Norberto Nicola, aí acabou que deixou artistas da tapeçaria moderna, aí logo depois vem esse artistas da tapeçaria moderna, né, e aí a gente vai buscando por aí, né, a professora Vera Zátera, né, que também já começou, já iniciou um trabalho há anos atrás, as arquitetos do Rio Grande do Sul, onde ela não foca somente na tapeçaria, mas nos têxteis, ela dá uma pincelada ali nos têxteis, e ela é muito importante, esse livro, e pede, ela também deixa lá no final do livro em aberto, e nos instiga a continuar com as pesquisas. Sim. E, assim, essa tua própria pesquisa sobre o Centro Gaúcho de tapeçaria, que foi, assim, fundamental para abrir essa porta, né, dessas outras informações, né, Tu havia me comentado que também foi por acaso que aconteceu no início da tua pesquisa, né, quando o acervo do Centro Gaúcho estava sendo doado, se eu não me engano, é isso, Carolina? E, é, era uma tentativa de ser doado o acervo do Centro Gaúcho para a URGS, né, onde eu estava fazendo minha graduação em História da Arte. Acabou que não foi, enfim, não tem espaço físico, mas essa questão, acho que talvez o principal, talvez que, porque eu tenho o acesso a esse acervo, né, Eu não sei, o legal é desses artistas tentar descobrir se existem esses acervos, né, enfim, aonde que tá e tudo, mas eu acho muito bacana, legal, que tu vai trazer esses nomes, são nomes que eu sempre cruzei e tenho interesse em pesquisar, acho que a que eu mais tenho conhecimento é a Lice Runch, que, enfim, ela tem, né, o ateliê aqui, que era dela. É, eu acho que essa questão das bibliografias, né, não adianta sempre, e aí isso é muito curioso, é, não é curioso, espero que saiam mais bibliografias, né, mas é bem isso, é 40 anos que esse livro foi lançado, é legal porque ele foi lançado no fervor da coisa, né, o livro da Rita Caldo, e ela tinha muito material, provavelmente, ela convivia com essas pessoas, e como tu comentou das notas de rodapé, porque é isso, eu acho que ela tinha tanto material, toda coisa que ela queria incluir no livro, E é muito importante também a pesquisa da Gradim, né, porque a Gradim, ela anda pelas trienais de tapeçaria que foram esses eventos, base, assim, né, da nossa tapeçaria nacional, e ela escrafuncha aí nesse mundo aí das trienais, e faz um, todo um levantamento dos artistas por estados, né, os que participaram, então é muito valioso, assim, também. Claro. Essa pesquisa da Gradim, é de 2019, 2018, eu acho, da Gradim. Eu acho que até 2017, porque eu acho que quando eu tava escrevendo, ela meio que tava defendendo, assim, sabe, 2017, 2018, por aí, mas também é super recente, né, e ela cita as mesmas questões. E só pra finalizar, então, era minha penúltima, e que a gente comentou um pouquinho, mas como tu vem inserçando o texto na arte contemporânea, como é que tu tá vendo a volta desse movimento, enfim, o que que tu, o que que te atrasa, assim, o que que tu enxerga desse movimento que tá vindo com força? A gente não pode negar isso, né? Eu fico feliz, muito feliz, porque quando nós pensamos em tantos artistas contemporâneos se utilizando do texto enquanto suporte, e também como matéria expressiva aqui, né, não só como suporte. E, ótimo, eu tenho levado também, quando eu posso, nos meus workshops, esse, de alguma maneira, o texto, né, e o que me chamou atenção, recentemente, não é tão recente, mas é que ocorreu a pandemia, então parece que foi ontem, sabe? Sim, é, a pandemia foi a final, foi a final de 2018, será que foi 2018? É, de 2018, é, de 2018, a última presencial foi 2018, a Bienal do Médio do Sul. Sim, foi a décima primeira, daí. É. E haviam muitos textos, muitos textos, eu não me recordo o nome do artista, mas era um, tinha, numa das salas, não sei se você se recorda, Carolina, o nome do artista, ele é, ele é, ele é de um continente africano, ele é do Uber Saxton, peraí. E tomava toda uma sala. Sim, com um tapete, né, aí eu não vou, tu sabe que hoje, é que eu tô trabalhando na Bienal, né, daí hoje eu tava fazendo justamente o, retomando, vendo as obras passadas, mas eu não vou me lembrar o nome dele, mas aí depois eu coloco. Não, mas não vem ao caso. Eu sei que vai, e não é outro momento, porque eu, pra nomes assim, também não sou lá, não tenho grande memória, sou mais visual. Eu também, não sou muito boa. Num espaço, num espaço da Bienal, havia uma, uma tapeçaria com material, com tampinhas ou lacres, se eu não me lembro, e vinha aqui, vinha de um andar a outro. Era do Anatsui, esse eu lembro. Então, assim, eu me realizei naquela Bino. E é bem isso, eu sinto também que isso tá voltando com mais força, tá tendo uma, não sei onde é que aconteceu, que aconteceu quem apertou esse botãozinho do one, do off, e eu não sei o que aconteceu. De repente, as pessoas abrirem os olhos para você, assim. Mas, enfim, é um movimento que me dá muito gosto, muita alegria e prazer de estar aí nessa onda também. Sim. E é muito gostoso, né, gente, ir nas exposições e ver. É bem isso que tu falou, né, tu vai ver uma exposição de arte contemporânea, normalmente nunca tinha muito texto, né, e daí tu vai e tu te depara com esses grandes nomes, né, esses dois são nomes internacionais, enfim, é bem, é uma exposição muito grande, mas mesmo quando tu vai em exposições menores, enfim, a gente nota a presença do texto, e é bem isso. Me deixa feliz. A gente gosta de ver. Me deixa feliz também. A gente gosta, né, de ver, enfim. É isso. Mas então tá... Ai, Lorelei, Lorelei, desculpa. Adorei a conversa, a gente já tinha conversado um pouco semana passada. A gente não se conhecia, né, a gente só se lia, mas não se conhecia. Só se lia, isso foi. Isso, mas foi um prazer. Muito obrigada por aceitar o convite. E espero que venha sucesso para o teu doutorado. Acho muito legal isso que tu vai trazer esses nomes. Mas eu acho que são nomes muito latentes da arte daqui, que merecem, sim, ter esse olhar. E que venham mais pesquisas e mais conversas têxteis. Eu que agradeço, Carolina. Você é uma agregadora aí de quem pesquisa, né? De quem pesquisa esse assunto. Eu que agradeço. É um enorme prazer, assim, participar. Muito obrigada. Imagina. Eu que agradeço. Então tá, boa noite. Boa noite, pessoal. E seguimos com o próximo vídeo, então, dessa série. Que até tu comentou, é o fio da meada. Vamos seguir com outras pessoas olhando para a tapeçaria, arte e texto, enfim. Seguimos pelo fio da meada. Então tá. Beijo. 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 Beijo.